Eu sofri muito durante 17 anos, nas mãos de um canalha. Eu não tinha condições financeiras de pagar um médico para saber o que estava acontecendo comigo. Eu tenho muitos problemas financeiros, né? Eu queria muito ter uma sala para atender meus clientes. Eu sentia que tinha algo faltando para completar a minha felicidade. Eu fui fazendo as suas técnicas, todos os seus vídeos, todos os tapas na cara. Sensações que há muito tempo eu não sentia. Realmente a coisa é séria, é real, estou sentindo mudança. Você me fez acreditar que eu posso, que eu mereço. Uma sensação maravilhosa na minha vida. Fica meu abraço, minha gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Beijos de luz. Muita luz, Elânia. Muitas bênçãos na sua vida, na vida da sua equipe. Beijo, te amo.